As pessoas se esquecem que tem um... eu até sou relator dessa matéria, nós encaminhamos a consulta pública um regulamento do serviço de comunicação multimídia. Neste regulamento tem um dispositivo que trata de neutralidade de rede. Foi colocado em consulta pública, que aliás foi o que inspirou o que está no projeto de lei. Isso agora já foi sorteado, inclusive está no meu gabinete. Eu só não soltei esse processo ainda, porque não é muito da minha linha ficar ainda mais um projeto importante como esse, porque tem questões importantes para os prestadores de SCM, tem que ser colocadas, porque vão acusar a agência de estar atropelando o Congresso Nacional. Eles vão acusar a agência de estar atropelando o Congresso Nacional no meio de uma discussão do marco civil. Então, é única e exclusivamente por essa razão que a gente não colocou, mas nós já estamos discutindo neutralidade de rede há bastante tempo aqui na camada de infraestrutura. E aí eu acho que ao longo dos debates, eu não sei qual foi a impressão que se passou a alguns parlamentares, ao próprio relator, enfim, que na minha opinião tem feito um trabalho muito bom de ouvir a sociedade, inclusive a própria agência, como se a Anatel fosse uma agência das operadoras de telecomunicações. Ou seja, aqui é uma agência das operadoras de telecomunicações, então neutralidade de rede, se aqui fosse uma agência das operadoras de telecomunicação, então a gente não pode falar nada de rede. Se não for falar nada de rede, não pode falar nada de telecomunicações. Não faz o menor sentido isso, querer excluir a Anatel, porque o que eu estou vendo é uma tentativa, com toda a sinceridade, de excluir a agência reguladora do debate. Quer dizer, se o problema é a agência, tem que se dizer, eu acho que tem que virar público alguém e dizer por que não a Anatel. Vocês esperarão o marco civil se tornar uma lei para avançar no regulamento do SM? Ou em que medida? Uma aprovação na Câmara já valeria? Essa é uma pergunta que eu tenho alguma dificuldade em responder. Eu tenho que responder da seguinte forma. Eu acho que cada um tem o seu papel. Ou seja, o Poder Executivo tem o seu papel, o Poder Legislativo tem o papel deles. Nós temos que exercer o nosso. Ou seja, é claro, e eu não vou mentir, de que nós estamos segurando algumas discussões sobre o regulamento do SM, porque tem a neutralidade, na esperança de uma acomodação. Porque nós estamos vivendo um momento de ebulição e efervescência e não quero que a agência ou o órgão regulador seja aquele que vai tumultuar um processo que pode estar em fase de consolidação. Agora, se passar algum tempo e essa situação não for resolvida, o regulamento do SM não é só para neutralidade, não. Eu não posso fazer com que milhares de prestadores de SM que estão esperando uma série de modernizações importantes no novo regulamento, sendo que o último foi de 2001, tem mais de 10 anos, fiquem esperando um debate sobre neutralidade que eu acho que não termina em Dubai. Ele só começa em Dubai. Ele só começa em Dubai. E tem um detalhe, depois que o processo sai da Câmara, ele vai para o Senado. Então, eu acho que o que eu vejo como visão? A Anatel colocou uma posição sobre neutralidade, foi inclusive a que influenciou o projeto que está lá. Eu acho que essa nossa posição, ela tende a ser, digamos assim, alinhada com a visão principiológica de garantia de uma neutralidade. Então, eu acho que nesse aspecto não vai ter, eventualmente, nenhum tipo de contraste. Se, posteriormente, vier a lei, ou um decreto, ou mesmo uma portaria ministerial dizendo quais são as diretrizes, a Anatel deve pegar aquilo ali, fazer as alterações que forem necessárias, se forem necessárias, submeter à consulta pública e mudar pontualmente o regulamento. É isso que ela tem que fazer. Agora, tem um monte de outras coisas que não podem ficar. Existem discussões sobre revenda, sobre operador, criar um conceito semelhante de MVA ou de operador de rede virtual para o prestador de ECM. São questões importantes. A gente pode estar atrasando alguns modelos de negócio importantes para esse pessoal que está precisando de ajuda. O PGMC já é uma ajuda, mas eles estão precisando de mais. Esses caras fomentam informação, telecomunicação, principalmente em regiões... Na questão do valor da licença, que é uma questão de debate interessante. Existe uma proposta para cair de 9 mil para valores bem reduzidos. Isso tudo está em discussão. Então, a gente precisa colocar esse debate em discussão também. Mas eu acho que nós já estamos quase no final do ano. Vai ter um congresso que começa agora há pouco. Vai ter... O congresso nacional se encerra até o dia 20 de dezembro, até o final do ano. Eu acho que um mês, dois meses, esperar pelo menos essas acomodações aqui fora do país terminarem para colocar o assunto para a deliberação do conselho, eu acho que seria prudente. Neste momento, vocês defendem a redação sobre neutralidade, que foi a consulta pública? Nós defendemos no... Não. No regulamento, não necessariamente. Eu tenho que ver quais são as propostas da sociedade. Pode ser que tenha alguma que seja contribuída. A que nós defendemos no Congresso Nacional é aquela que foi submetida pelo Poder Executivo ao Congresso. É a proposta original. O texto do regulamento ainda deve mudar? Não sei, não sei. Ele está bastante aderente àquilo com o que foi encaminhado na lei. Eu acho que, em princípio, eu vejo ele como suficiente para atender as demandas e as necessidades. Porque senão a Anatel vai cometer o erro, talvez, de extrapolar e avançar sobre questões que não precisam ser avançadas. Eu não quero correr o risco de entrar aqui numa discussão de neutralidade da internet para eu ficar discutindo a neutralidade entre sites de busca ou provedores de conteúdo. Isso não é papel da Anatel fazer isso. O nosso papel é garantir que a infraestrutura ela seja implantada e que essa infraestrutura dê conta de atender a todas as necessidades. Dentro desse paradigma, dentro dessa linha, aí nós vamos atuar. Você não acha que, a julgar, estamos entrando em dezembro, época de festa, janeiro é o mesmo outro, tem reforma ministerial, aí que ninguém sabe quando começa. Não, mas o regulamento do ICM é uma norma técnica. Ele não é uma norma política. Ele é uma norma técnica. Ele já está no Conselho, já passou por toda a tramitação, já tem a relatoria, está aqui no gabinete, já foi distribuído. Ele só tem que ser colocado em deliberação pelo Conselho. Eventualmente, um conselheiro pode pedir vista, não tem problema nenhum, faz parte do debate. E nós vamos fazer um debate com todos os gabinetes, como nós sempre fizemos com os nossos regulamentos. Você quer dizer que isso iria até dezembro? Não, não. Dezembro, não. Eu acho que dezembro, não. Janeiro, não. Eu acho que até janeiro ou fevereiro é razoável que já se pense no novo regulamento do ICM. E que a questão da neutralidade, às vezes até a gente possa tirar ela, se ela for um grande empecilho, que tira, coloca depois, espera o debate. Acho que não seria razoável. Vocês preferiam tirar em janeiro essa questão da neutralidade? Não, eu preferia deliberar já o regulamento do ICM com a questão de neutralidade, mas de uma forma que é exatamente o conceito que está sendo preservado. A única divergência entre o nosso conceito e o conceito que está lá é que o conceito que está lá, aparentemente, não querem que a gente regule. Só que a gente já vai ter consulta pública e a gente já está regulando. Então, esse que é o ponto. Não é uma questão de texto. Porque, quando eu te falei, ninguém conta. A verdade é que o texto proposto pela Anatel é muito abrangente, dá diferenças e interpretações, e ao contrário disso, o Marcos Civil tentou fechar um pouco para deixar um espaço menor à regulação posterior. Essa é a questão. O texto original da proposta, que foi a consulta pública do regulamento do ICM, vale tudo. Mas ele foi a consulta pública exatamente para... Quando você faz uma consulta pública, e todas as nossas consultas, você joga para ele. Eles não dariam conselho. Aparentemente... Mas fechou, você sabe que o processo de consulta pública no Brasil é complicado. Você sabe que só quem participa desse troço, normalmente, é a empresa. Como você fala, o usuário... Olha, 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 eu vou falar uma coisa com você. Nós tivemos uma grata surpresa em relação ao PGMC, e eu tive uma gratíssima surpresa em relação ao regulamento de concatenação de chamadas. Olha, tem uma... Mas você tem razão. Ainda é muito assim. Você tem razão. Que aquela coisa daquela discussão que a gente está falando agora, quem é essa sociedade civil, quem são esses interesses. Mas eu acho que alguns temas estão sendo levados a público. Eu acho que a questão da qualidade da banda larga, a questão da qualidade da telefonia móvel, e agora essa questão da neutralidade de rede... Que são coisas mais fáceis para um usuário comum de qualidade... Mas é o que interessa a ele. Mas é o que interessa... Não, mas a neutralidade, da forma com que ela está sendo colocada a público, ela está despertando interesse. Porque a internet é uma coisa que desperta interesse. As pessoas querem, pelo menos, saber o que é isso. Então... É fundamental. E aí que eu acho que é o grande, talvez a grande contribuição, que todo esse debate do Marco Civil e Dubai podem estar proporcionando, não é nem o resultado em si desses processos. Mas o que eles podem estar gerando de discussão e envolvimento dessas outras pessoas que não estão na mesa, que não estão sentadas na mesa. Mas quando vocês colocaram essa questão em consulta pública, não existia ainda toda essa ebulição provocada pelo Congresso como o Marco Civil. Não, não tinha. Será que a consulta pública hoje não refletiria um resultado diferente daquela passada? Eu acho que sim. Não era melhor então fazer outro? Antes de tomar uma decisão? Eu acho que não. Porque o que acontece? Porque, como eu disse, o regulamento não é um regulamento de neutralidade. Ele é um regulamento sobre um serviço de telecomunicações, um serviço fundamental, importante. E a questão da neutralidade, como está proposta lá, e certamente, dependente de como seja a minha análise, eu tenho certeza que a deliberação final do Conselho deve caminhar também nesse sentido, é de não ter absolutamente nenhum confronto. Porque é esse que é o ponto. Não existe uma divergência. Ah, mas o Marco Civil pormenorizou mais. Tudo bem. Não é esse o problema. O que existe de divergência, na minha opinião hoje, é muito mais sobre o papel da Natel. É o que não está escrito, que eu acho que é o que está sendo colocado em divergência. Não é o que está escrito. A divergência é o mito de uma redação, por exemplo, como foi proposta pela Natel, que é flexível o suficiente para as operadoras entenderem que atende aquilo que elas querem fazer com a neutralidade. Olha, eu entendo que aquela redação que foi colocada, ela é uma redação inicial para um debate, mas ela já trazia elementos fundamentais de preservação dos usuários. É não discriminação de tráfego e permitir que... O problema é o parágrafo. Porque no caput do artigo, tudo bem. Aí eu venho com um parágrafo dizendo que dentro disso eu posso fazer um bocado de coisa. Não. O que diz lá é que é para questões de preservação e segurança. E questões técnicas. Porque no caput do artigo, não, não, não. Aí vem a lei e estabelece, não, mas aí tem o serviço de emergência, que eu acho que inclusive talvez na nossa já estivesse, e acrescentaram algumas outras coisas. É uma evolução da discussão. Eu não estou... O debate lá aconteceu mais recente. Agora, eu submetei uma nova consulta pública. A submissão às novas consultas públicas, o que acontece? É quando nós inovamos no regulamento. Às vezes acontece, você vai fazer um regulamento e você fala assim, opa, eu preciso fazer... Não, mas isso aqui eu não vi. Sobre neutralidade nós o vimos. As contribuições foram bastante interessantes. Eu acho que nós temos condição. Mas eu acho que nós vamos esperar um pouco, pelo menos até esse primeiro cenário aí de conclusão, no primeiro momento na Câmara. E eu acho que qualquer redação que a Anatel proponha, não vai, de forma alguma, criar nenhum tipo de constrangimento ou divergência com aquilo que já se entende hoje. Que o consenso hoje, que eu te falei, o que eu acho que está muito mais em pano de fundo, é sobre, ah, não, mas é o CGI, ou faz por decreto, ou manda portaria. A Anatel não. Eu acho que... O que eu vejo como debate hoje é esse. O conceito de neutralidade... É o histórico de decisões da agência reguladora que favorece... Eu não acho. Eu não digo que não seja a Anatel. As pessoas têm medo. Eu não acho que não seja. O que as pessoas estão vendo é o seguinte. Se ficar na mão da Anatel, vai vir uma regra que beneficia, sim, as empresas. Vai vir uma regra que deixa que as empresas façam o que elas querem fazer. Esse é o medo. Essa é a base do argumento que diz a Anatel. Eu não concordo. Sabe por quê? Eu acho que... Eu repito. Eu acho que talvez o erro da agência tenha não ter se colocado diante das questões dos debates em relação à neutralidade de uma forma mais intensa depois que foi submetido ao Congresso. Eu acho que nós cometemos esse erro. E aí, quando você comete esse erro, você não se posiciona. Quem não se posiciona não está no debate, não está lá para se defender. E aí, o que aconteceu? Foram feitas várias audiências públicas em que a Anatel tomou pancada em todas. E, na última, até agradeço ao deputado ter dado a oportunidade, eu fui lá e falei. Agora, o que aconteceu? Se você pegar o histórico da Anatel desse ano, o que eu acho que acontece com a agência? A agência, ela realmente, em alguns momentos, ela tem uma posição... A sociedade tinha uma ideia, uma visão da agência que eu acho que tem mudado de forma bastante interessante. Por que eu acho isso? Primeiro, porque as reuniões hoje, elas são totalmente abertas. Olha, eu acho que não existe hoje uma agência mais transparente que a Anatel. Pode ter igual. Mas não tem, não. Mas não tem, não.